Cá está alguém a ligar da Holanda para falar com os corvos. Não vou falar com todos, vou falar com um deles. Podes entrar mesmo com o corvo e tudo. Olá, tudo bem? Olá! Olá! Microfone, microfone. Vem para aqui, para a primeira gente. Vítor Pinto a ligar da Holanda. Diz-te alguma coisa? Diz, diz. É um grande amigo nosso. Olá, Vítor Pinto. Boa tarde. Boa tarde. Então cá está um dos corvos. Aqui um bocadinho entre os outros todos. Estás muito bem pintado. Estou, não estou. Quem é eu? Quem é eu ou ele? Bem, em primeiro lugar, gostaria de desejar um bom ano para toda a gente. Muito obrigado. Um abraço aí para o João Vizinho também. Estou aqui em casa da Boaida Fernanda, como deve saber. E era para perguntar se vocês estão aí a curtir ou não. Sempre, sempre. Eles estão pintados tão cheios de greiras. É para disfarçar. É para disfarçar a má vida. Estão aqui a caída tripécia. Ele está agarrado a esta coisa, porque não caía. Mentiras, estão aqui cheios de energia. Então, um beijinho aí para todos vocês. Muito obrigado. Estão aqui para o Pedro, para o Nuro, para o Tiago. E para o Salgado, que também está aí. Está, está tudo, está tudo. Está o Salgado, está o Doce, está tudo. Olha para eles. Parecem os corvos. Então, um abraço para si, Vítor. Um abraço. Um abraço, Vítor. Boa música. Então, vamos lá, vamos lá juntar. Podem já começar a arrumar-se. Olá. Então, isto funcionou no século passado, isto disco? Acho que sim. Funcionou? Acho que sim. Funcionou? E agora para o ano 2000? Os corvos vão continuar a esvoaçar e aí a graginar e para as pessoas. É, muito, muito. Vão graginar muito. Vamos lá fazer o grito dos corvos. Já lá, o grito dos corvos. Vamos ficar com os corvos. Não se assustem, não é nada de terror. É só música dos chutes e pontapés. Vamos lá, circo de ferras. Não se assustem, não é nada de terror. 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 Amém. Amém.